Fala galera, beleza? Hoje hambúrguer maturado no bacon com American Cheese de bacon com essas duas personalidades do hambúrguer no Brasil. Assiste aí! Fala pessoal, hoje a gente está aqui na Burger Store, um templo do hambúrguer aqui em São Paulo com dois caras que eu tenho uma profunda admiração. Primeiro do meu lado, Fabrício, o cara que come hambúrguer todo dia, maior amante de hambúrguer que eu conheço na vida. Eu como hambúrguer profissionalmente. Olha que emprego ruim, ele come hambúrguer profissionalmente e é um dos sócios aqui da The Burger Store. E do meu lado direito, Marcos Lichina, uma das maiores referências de hambúrguer do Brasil. Esse cara é f***. Não vou te falar palavrão, mas eu falo porque você merece, velho. A gente vai fazer aqui hoje o hambúrguer de quê? Maturado na gordura de bacon. Hambúrguer maturado na gordura de bacon, a gente já vai falar sobre isso. Aqui é The Burger Store, é uma loja que vende tudo para hambúrguer, eu mesmo já estou levando um monte de coisa. Até por isso eu estou gravando o vídeo, que é para ver se eu consigo ganhar algumas coisas de presente. Então eles têm tanto esse lado doméstico para você comprar hambúrguer para você fazer na sua casa, como eles também têm essa cozinha aqui profissional, onde eles dão cursos de hambúrguer, né? Como é que é essa história aí? Cara, tudo que você imaginar aqui a gente dá aula sobre hambúrguer. E aqui a gente também usa para desenvolver coisas novas para colocar na loja para o consumidor final. As criações malucas que a gente vê você postando no Instagram e tal, sai tudo daqui. Exatamente. A gente tem um curso grande, um curso que dura uma semana, que chama Hamburgueria 360, que a gente passa por marketing, por Fabrício. Eu sou publicitário de origem, então toda essa parte de marketing, design, redes sociais, marketing digital, tanto da Burger Store quanto dos cursos, eu que toco essa parada. E é isso, a gente tenta no 360 fazer tudo que envolve... O maquetão completo para o cara que quer trabalhar com isso. É quase uma consultoria em grupo. A gente tem a parte financeira, a gente fala de direito trabalhista, a gente fala de nutrição, como montar um cardápio, porque tem toda uma inteligência para ser montada, como produzir, como ser eficiente em um negócio, então a gente mostra tudo isso, além da parte prática. No último dia desse curso, a gente faz tipo um MasterChef aqui, rola de fato uma competição entre as equipes, os caras fazem hambúrguer na real, tem que criar nome de hamburgueria, criar conceito, aí o China a gente prova e fala, dá o veredito. E o que a gente vai fazer hoje? Como é que é essa história de bacon maturado no hambúrguer? Olha a caixinha, até diferente a caixinha dele. Olha que legal, bonita a caixinha mesmo. Esse foi um processo bem longo, demorou bastante. São hambúrgueres, eu acho que esse daí tá com 20 dias, se não me engano, de maturação, né? E ele vai ganhando sabor. Isso aqui é gordura de bacon, né? É gordura de bacon. É. Obviamente veio um monte de desavisados, falou assim, mas hambúrguer, você tá querendo maturação pra ficar mais macio? Não, a gente não tá buscando maciez, a gente tá buscando sabor. Então foi um processo, foi mais de seis meses, eu falo seis meses, mas no final foi, sei lá... Mais um ano. Mais um ano. Do da ideia até a concretizar os dois meses. Aqui você faz uma banha com o bacon e envolve o hambúrguer nele e deixa maturando por 20 dias. Exatamente. E 20 dias já é suficiente pra ele agregar bastante sabor. A partir do 15º dia ele já tem um sabor bem notório, né? A gente também faz na manteiga. Normalmente o pessoal leva um de manteiga e um de bacon, pra provar. Mas os dois são bem legais porque você sente um sabor muito presente dessa maturação nele. A intensidade de sabor da carne é uma porrada mesmo. É como se você estivesse comendo um cheese bacon intenso. Tem a alma de bacon, né? É muito louco. Muito bom. Cara, só fazer uma ressalva aqui. Muita gente vai ver e vai falar, pô, posso pegar o bacon então, o hambúrguer enrolar na banha e maturar o meu hambúrguer em casa? É fácil assim? Não tem problema pra quem fizer em casa? Ou tem alguma parte aí de estudo pra não ter perigo pra saúde? Não, é inclusive perigoso fazer em casa. A gente aqui levou pra laboratório, fez muitos testes de shelf life, né? Shelf life, pra quem não sabe, a validade do produto. Fazer em casa pode muito, provavelmente vai acontecer de ter contaminação. Esse hambúrguer aqui, só pra ressaltar, tem uma análise microbiológica, passou por vários testes, então tenta não fazer em casa. Mas ó, queria até agradecer de você estar falando, porque tem vídeo seu que eu vi que eu falei, caraca, o China mal-humorado pra fazer o vídeo, mano. Ele tá feliz aí? Ele tá feliz hoje, cara. Eu tô me sentindo muito honrado, cara. Outro dia, olha aí, foi com você o vídeo, não foi? Gravou nesse exato lugar, o Kript Shedder. Nossa senhora! É um dos vídeos mais vistos do meu canal lá. Tem um comentário seu, inclusive, que é o mais curtido. Ah, eu comentei? É o mais curtido. E, cara, a galera não entende que era só uma zoeira. O que que eu comentei no vídeo, velho? Você comentou exatamente isso que você falou agora. Putz! Que bom humor, hein? Eu falei pra você que eu pensei no comentário, eu comentei. Foi, mano, o comentário mais curtido, tem umas 300 curtidas. Pode xingar, pode xingar lá. Não tem problema. Bom, em casa, gente. Se vocês forem fazer esse hambúrguer em casa, tiram o excesso da gordura. Aqui a gente não precisa porque a chapa tem o coletor de gordura. Em casa é legal você tirar, guardar pra selar o seu pão, né? Seja da gordura de bacon, seja o de manteiga. E se você for fazer na churrasqueira, tira toda a gordura. Vai me pôr com fogo, você já sabe, né? Mas você, né? Fazer fogo. Exatamente. Nesse caso aqui, ele vai direto. Olha, olha o que ele faz ali. Olha isso. É, ele vai começar a perder aqui essa gordura que protege ele. Então, eu não ponho sal agora. Obviamente, se eu colocasse sal, eu ia perder tudo porque a gordura vai derreter e vai levar embora esse sal. Aham. Ele fixou porque essa gordura já derreteu, né? E aí, vamos deixar selar normal como qualquer outro hambúrguer. Você vê que escorre bastante gordura. É toda a gordura que protege a carne. A gordura de bacon, ela é mais macia. Então, você vem com uma paquinha de manteiga mesmo, só raspar e tirar o excesso. Guarda ela. Dá pra usar pra selar pão. Dá pra cozinhar com ela. Enfim, não dá pra jogar fora, né? E na de manteiga é mais fácil ainda porque você bate e ela destaca a gordura. Ela quebra, ela solidifica. Exatamente. Aí ela já tira muito mais fácil e você também guarda pra usar pra outros preparos. A graça aqui é você sentir o sabor da maturação. Aham. Tá? Ele não vai ficar muito salgado se você colocar o sal igual ao do outro. Óbvio que vai ficar mais carregado por causa do bacon. Mas é realmente a ideia de ter um pouquinho menos de sal pra você sentir essa maturação completa. Fechou. Olha esse maior aqui. Lindo, lindo, lindo. Deixa eu só pôr o sal. Ó. Eu vou pôr... Você tem esse aí, né? Tô levando. Tô gravando o vídeo pra levar. Eu vou pôr duas dele. Dois xablau. Eu chamo de xablau. Já vai com sal. Pera, já queria até aproveitar e agradecer. Uma vez eu vim direto de Brasília pra TV e não tinha nada pra pegar. Não tinha pão, não tinha queijo, não tinha nada. Falei, Fabrício, me salva, me manda carne e queijo. Manda pão. Fazer hambúrguer na TV, cara. Cara, o outro mundo pra mim mandou olá pra obrigada. Tentei que salva. Que isso. De verdade. E aí eu experimentei seus queijos, cara. Que queijo é esse? Então, esse é um American Cheese que a gente desenvolveu. Chama American Bacon Cheese. Vixe Maria. É bacon com bacon. Ah, é bacon que você não me tem lá embaixo. Exato. É bacon com bacon. Ele tem a alma de bacon. É o nosso American Cheese clássico com alma de bacon. Então, ele faz uma confusão mental. Você come ele, tá comendo um queijo, mas parece... você sente o sabor de bacon. Então, ó. Eu vou tirar aqui. Você vê que ele é muito cremoso, né? É um queijo que ele vai derreter, ele vai quase que entrar na carne. Se for smash, entra mesmo na carne, né? Então, ele vai dar uma cremosidade bem bacana no hambúrguer. Quando vocês verem eu postando o que eu fiz na American Cheese, eu aprendi com ele, tá? Já tá bom, né? Já tá mal passadinho do jeito que você quer, então eu vou descansar no broiler mesmo. Aí, Netão, pra que você descansa o hambúrguer? Pra redistribuir os sucos, né, da carne. E as pessoas confundem também e falam, ah, mas é um hambúrguer maturado? Putz, então ele não tem suculência. Pelo contrário, ele tem e tem bastante. Então, se a gente não descansar esse hambúrguer, é água pra tudo quanto é lado, né? Posso falar uma coisa aqui no seu canal? Pode logo descansar. Pessoal, não sei se vocês viram o vídeo que eu gravei com ele no canal, o Hambúrguer Perfeito. Ele foi lá na minha parrilha e a gente fez a metadinha lá na churrasqueira. Pô, foi bem legal participar do seu canal, velho. Cara, foi incrível que você pegou a peça, moeu na hora, como se fosse lá do zero. Aí é outro esquema, foi o melhor hambúrguer de 2019. Ó, eu chego até emociono, velho. O cara que só come hambúrguer e só faz isso, cara. O cara fala que o meu hambúrguer foi o melhor de 2019, tipo, mas cara, obrigado por essa moral demais. E ó, chupa a China, velho! O meu foi melhor que... Mas eu não faço hambúrguer pra ele, eu só faço termo de cheddar. Ah, então tá bom! E isso é uma coisa que eu falo sempre, as pessoas esquecem. Pão a gente sela por último, não precisa ter pressa. É ele que dá a temperatura do seu hambúrguer. O China fala isso no curso tanto! Mas é porque eu só vejo o pessoal selando o pão antes. E selar o pão antes é certeza de que você vai comer um pão frio. O ideal é você sempre selar o pão enquanto o hambúrguer tá descansando. Exatamente. E sem pressa, porque ele vai ter que descansar 3 minutos. 3 minutos? É. Pô, descanso 1 minuto, velho. Não, 3 minutos. É, o China é xiita nesse descanso aí. É, bem xiita mesmo. Eu achei que era a China, velho. No meu antigo bar, que eu fui lá que comecei a fazer hambúrguer, tinha também que respeitar o descanso do pão. Ah, isso aí! Bom, então vamos lá, só... O bar tá aberto ainda? Não. Graças a Deus! Quem vai esperar 50 horas pra comer um pão, velho? Justamente por isso ele conseguia fazer demorado, porque era um bar. Aham! 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 Eu ia na hora, era pior ainda. Pessoal, desculpa o vídeo ser longo pra caramba, a gente conversar muito, falar pouco, mas é pra gente estar do lado de duas grandes referências, duas pessoas muito importantes do hambúrguer. A chapa tá quente. Aham! E cara, eu sempre quis muito estar aqui, né? É um... Porra! Sempre vejo esse local aqui pelo Instagram, já comprei coisas aqui, mas sempre o Fabrício que mandou pra mim, eu nunca vim aqui. E a gente se gosta muito, a gente pouco se vê. Então a gente tá aproveitando esse momento aqui, fazendo hambúrguer, a gente fez a pizza já, fazendo hambúrguer, batendo um papo e trazendo algumas informações pra vocês, que talvez seja um pouco relevante pra vocês. Se não for também, peço mil desculpas e o hambúrguer, tudo que você deve ficar gostoso no final. Bom, faço as honras, monta aí, pão chapeado. O que a gente vai fazer? Só isso. Pão e queijo só, né? É. É que é um pão, carne e queijo com uma alma do bacon. Só faltou uma maionese de bacon também. Tem também, mas é que a gente tá... A ideia aqui é sentir o sabor da maturação. Tá? Tem duas tabuinhas aí. Boa. Vamos deixar o trem mais chique, né? Boa. E agora? Agora é comer. Corta aí pra gente. Agora é o comedor oficial, o fazedor oficial. Comedor oficial. Olha só, papai! Quando ele falou, ele não tava brincando? Hã? 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 E ele falou, ó, no ponto que você quiser. Cheers! 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 Hummm! 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 É uma explosão de sabões. Hummm! 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 Eu vou experimentar de novo, peraí. Hã? Tô pra ter uma garantia, né? Experimentar de novo. Hummm! E ele tem a suculência, né? Ó! É aquela história de o pessoal achar que maturado não tem suculência. É cheio de suculência. Hummm! É muita suculência. E olha como é importante aqueles três minutos de descanso. Você não tá comendo frio e ao mesmo tempo ele não pingou nada, né? Hummm! Hummm! Tá tudo bem bom. Cara, pra ser sincero. É bem mais gostoso do que eu esperava. É... Não, verdade. Porque, pô, você já lançou esse hambúrguer tem quase uns seis meses. Por aí. E aí, como eu moro em Santos, não chegou lá, né? Só vi pelo Instagram, todo mundo falando. O Bruno, você mandou pra casa dele. O Bruno comeu, falou pra mim que é animal e eu não comi. Mas eu vi o pessoal fazendo. Bastante gordura e tal. Eu falo assim, pô, eu sou bariástico, aquela gordura toda. Às vezes não vai cair muito bem e tal. Cara, depois da bariástica eu fiquei muito mais sensível, assim, ao paladar, sabe? Se estiver passando um pouquinho a gordura eu já, putz, eu já sinto. Cara, ele tá muito incrível mesmo. Tem o sabor do maturado, tem o sabor do bacon. Eu achei que ia ficar até um pouco salgado. Desconfiei, você colocou mais sal e tal. Não tá salgado. O queijo também tá agarrando tudo. Nossa, animal, velho. Parabéns. Muito legal. Hummm! Pessoal, muito obrigado, China. Muito obrigado. Obrigado de me receber aqui. Obrigado a você. Obrigado demais. Uma honra estar aqui com vocês. Pessoal, seguem lá no Instagram deles. É arrobaD.com.br Que a gente sabe de coisas para hambúrguer. Tem tudo para hambúrguer aqui. Tem o canal dele no YouTube. Hambúrguer Perfeito. O China também tá no Instagram. Arroba Marcos de China. Arroba Hambúrguer Perfeito. Arroba Netão Bom Bife. Arroba Monte Santos. Curte aí. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Comenta aí se não gostou, não gostou. Valeu! E ele confirmou assim. No último vídeo que eu fiz de hambúrguer, eu falei, ah, com mais queijo que é para você e tal. E aí comi todo e esqueci. Que era dele. Aí eu fui embora e não fiz dele. Aqui nos comentários a galera reclama que o Bruno não come? Bruno não come mais que eu, mano. Os caras falam assim, quanto você cobra do Bruno para ele gravar seus vídeos? Pessoal, vocês acham que o Bruno Mizoguchi deve receber ou pagar para gravar os vídeos e comer as coisas que a gente faz? Dá um chão ali, namorado. Valeu pessoal, obrigado.